Tentei me proibir de pensar em você Mas como desistir do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez e nunca mais vai dar Depois do que me fez não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada, solidão, parece estar vindo alguém Virou alucinação, olho não beijo ninguém Quanto mais eu tento te odiar, mas te quero bem Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer e me machucar Não deu certo uma vez e nunca mais vai dar Depois do que me fez não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada, solidão, parece estar vindo alguém Virou alucinação, olho não beijo ninguém Quanto mais eu tento te odiar, mas te quero bem Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer e me machucar E me machucar Madrugada, solidão, parece estar vindo alguém Virou alucinação, olho não beijo ninguém Quanto mais eu tento te odiar, mas te quero bem Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer e me machucar E me machucar